Bom dia, gente. Eu quero transmitir aqui para vocês um recado da Comissão de Saúde aqui de Manoel Rivas, da Secretaria de Saúde de Manoel Rivas, que pede para que vocês, de maneira alguma, a não ser que seja um caso extremo, um caso de vida ou morte, vá para Evaiporã. Evitem ir para Evaiporã o máximo possível. Evaiporã já temos 700 casos de dengue confirmado. Então, se puderem evitar, evitem. Evitem. E se não tiver outro jeito, outra maneira, vocês tiverem que ir, usem calça jeans, camisa de manga longa, repelente, tanto em vocês quanto no carro. Repelente no carro. Porque onde vocês estacionarem, o mosquito da dengue entra no carro e vocês acabam trazendo para Manoel Rivas. Então, a gente pede encarecidamente para que tomem todos os cuidados necessários, porque em Evaiporã já está um caso de epidemia muito grave. E aqui no município nós ainda não temos. Então, se puderem evitar, por favor, evitem. Evitem ir para Evaiporã. Em caso extremo, repelente no corpo todo, calça jeans, manga longa e repelente no carro. Não esqueçam, repelente no carro, para que o mosquito não entre no carro e vocês tragam o mosquito sem perceber. Tá bom? Obrigada, fiquem com Deus.